o salve galerinha tudo bem com vocês era o que sim e bora para mais um vídeo bora para mais um conteúdo mas primeiramente aí um bom dia um boa noite e também um boa tarde e que deus possa estar abençoando todos nós e bora para mais um vídeo aqui do canal aonde o dobro vai estar mostrando aqui como que vai funcionar e para abrir as caixas de natal isso mesmo quem que assistiu o vídeo anterior do dobro que o dobro ontem pegou 87 caixa de natal né parece daquilo dobro tem três né que essa quer é cinco estrelas dobro ontem na loja uma hora da manhã e bem lá quatro estrelas na loja do pego e tenta e pet caixa isso mesmo 87 caixa para tá garantindo aí o secreto que pode estar do gojeta o pessoal é de bulu o curso pessoal é timbulu e também pode estar vindo demon city né que o akira né é muito bom então a caixa de natal e tem essa verdinha também né é vermelha a cinco estrelas e essa verdinha aqui né tem a outra lá vermelhinha que assim a essa aqui é vermelha cinco estrelas essa quatro estrelas verde e tem a outra lá meio marronzinho também que é assim pelo né e pra tá abrindo aí a tá abrindo as caixas aí eu acho que ela vai tá abrindo aí um dia antes do natal ou um no dia do natal ou um dia depois mas é mais provavelmente que abra nessa atualização que está vai estar vindo agora aí né vai tá vindo uma atualização e agora então é provavelmente que venha abrir as caixas aí nem outra vai vir feijeta blue também né já vou aproveitar aqui para dar alguns personagens de feed para ele que ele já tá no level 129 né então vou deixar ele no level 150 já de uma vez para nós ter aí um personagem 150 garantindo que na atualização para a gente então para tá abrindo a caixa aí você precisa só esperar chegar o natal ou outro natal ou depois do natal e pra estar abrindo a crazy box a gente aí né pra vindo tá vindo personagem secreto você que tem as caixas não desfaça das caixas guarde as caixas aí pra vocês porque pode tá vindo coisa muito boa muito 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 boa mesmo então você que tem não gaste atua as suas caixas aí trocando por personagem aleatório aí né só se compensar muito aí você troca assim na casa no caso caso ao contrário não troca e deixe guardado né pra não perder personagens tipos o gay né personagem que veio no natal passado e agora tá sendo um personagem muito eficiente aí para muita gente aí sendo história no sendo meta no story mode daí você também que tem os bonecos de natal não guarde não não desfaça não deficiar os bonecos de natal porque no natal eles vão estar se transformando em cápsula isso mesmo vou estar transformando em cápsula pra tá vindo aí personagem secreto personagem lendário pra gente aí também né então você que tem que aguarda aí tal os bonecos de neve para não perder nenhuma oportunidade depois que chegar o natal natal né ou até mesmo antes ou depois mesmo né que chegar o natal então vambora então não desfaça os seus presentes não desfaça dos seus bonecos de neve porque eles vai estar te ajudando ou até mesmo agora não pode estar ajudando mas o madão ou um fute pode estar lançando uma atualização bem no meio aí do ano que possa estar vindo aí personagem que seja evoluído aí por boneco de neve igual o tal green é o grey que é o meta no story molde está sendo muito meta muito roubado velho está muito dando nisso mas ele custa 5k pra por ele tem nisso aí né então é meio carinho mas é bem compensado ou perceptativo na praia falou também errado mas é é coca de cola né velho esquece que acordou acordou que não acordou esquece aqui eu dou tem duas cápsulas só né duas cápsulas três estrelas eu acho que aí eu não consegui colocar no level 150 né mas deu pra por no level 148 aí né então está no ice aqui estamos no safe estamos até o nome do ice né ice é nós ice é você estamos juntos ou lindão bora que bora vambora então é isso aí né ela o vídeo é mais para tá explicando para vocês aí como que vai funcionar aí as caixas né as caixas de natal aí né então você que tem guarde não desfaça não decide não é faça rolo não passa atrás de guarde para você beleza eu tenho que não tem isso daqui a meta 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 note mas é isso aí né se você assistir o vídeo até aqui dá uma olhadinha embaixo ver se você é inscrito no canal se não foi inscrito no canal se inscreve ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos de todas as formações que rola no allstar torda pensa aí para você ficar ligado e não perder nem uma atualização e não ficar desatualizado você ficar bem na atualidade beleza deixa aquele like bravo e ruim e também deixa nos comentários aí o que vocês acham que vão vir na atualização o que vai vir na atualização beleza tamo junto que deus abençoe todos nós obrigado por ter assistido até aqui fui